Estamos perante uma grande jornada de luta dos trabalhadores da administração pública. Uma greve que está a afetar todos os setores de norte a sul do país, desde as escolas, como a que está atrás de nós, encerrada, e outras em que foi violado o direito à greve, mas estando também os trabalhadores em greve a assegurar serviços mínimos, hospitais com centenas de consultas encerradas em todo o país, hospitais a laborar apenas em serviços mínimos, na autoridade tributária, serviços de finanças, alfândegas com fortes perturbações, lojas de cidadão, autarquias locais com recolha de lixo e serviços centrais das câmaras também encerrados em todo o país. É o reflexo de que os trabalhadores se reveem nas reivindicações que temos hoje em cima da mesa, da necessidade que têm de lutar pelos seus interesses, pelo aumento imediato dos salários, pela valorização das carreiras, a revogação de um sistema de avaliação que faz com que seja necessário 110 anos para chegar ao topo de algumas carreiras, o reforço dos serviços públicos que entendemos como absolutamente essencial, e a taxação de lucros extraordinários e o controle de preços. Não pode o Governo continuar a dizer que não há dinheiro, quando na realidade não o querem buscar onde ele existe. O que estamos à espera é que o Governo caia do pedestal da maioria absoluta que o leva a impor medidas de empobrecimento ao país, e neste caso concreto aos trabalhadores da administração pública, e que se sente à mesa desde já a negociar a resposta a este aumento de custo de vida. Manifestar na rua, em conjunto com todos os outros trabalhadores, amanhã na manifestação nacional convocada pela CGTP, há esta oportunidade de, em grande unidade, os trabalhadores, os formados e pensionistas e outras camadas da população, saírem à rua, trazerem as suas reivindicações próprias, e juntarem-se nesta exigência de resposta e de solução para os problemas dos trabalhadores, da população e do país. Obrigado por assistir!